Anda cá, Beta. Para! Olha a minha cara de imputada. Até podes dar-la já para a cama. Olha a minha cara de imputada. Olha que ela é pesada, Bruno. Eu posso ver com ela? Pode, pode. A Flávia deve estar a ferver por dentro. Deve estar a ferver por dentro. Eu estou-me a cagar para ele. Beta, sai daí, Beta. Espera aí, vou fazer o contrário da Flávia. Eu acho que eu vou coguiçar a minha boneca. Eu acho que eu vou coguiçar a minha boneca. É, o Fernando faz-me isto, sabe? O Fernando disse isso. Mas o Fernando não faz isto? Não faz o que? Eu já vi vocês em cima um do outro do sofá. Olha, mata-te. Pá, mas eu não quero nada contigo, sabe? Sério, mata-te. Eu quero o Ricardo. Mas eu vou-te conquista à abertinha. Sou bué, pô. Olha, ainda não sabe a defesa de relação. Não quero pessoas perversas. Não entora, velho. Essas são pessoas com malice. E vêm até aqui, como é que é possível? É porque tu me passas nas eleições. Cada vez passas nas eleições. Estão riquinhas, as duas. Eu sempre fiz isso. Estás começando a fazer conselho entre todos. Eu não quero ser aqui boneca para ninguém. É o que eu vou fazer agora, quando sair. Eu sou boneca. Eu antes de entrar fiz a cena. Eu não faço porque eu sou muito morena. O que é isso? Não é qualquer lado que tem, mas tu és branquinho. Eu acho que...